Olá, consultores! Aqui é o Charles e nesse vídeo eu quero falar sobre humildade e autoridade. E olha só, meu amigo consultor, se você ainda não conseguiu enxergar a importância de ter humildade para o sucesso da sua consultoria, acho bom você começar a fazer essa reflexão agora. Existe uma forte relação, sim, entre humildade e autoridade. Primeiro pelo seguinte, humildade é a capacidade que cada um de nós tem de enxergar que somos imperfeitos, que não sabemos tudo, que não somos melhores do que ninguém. Não somos piores do que ninguém, mas também não somos melhores do que ninguém. Em todo grupo, independente de que grupo você esteja se referindo, ou o seu grupo familiar, o seu núcleo de amigos, as pessoas lá na empresa onde você trabalha, a sua equipe, o seu time, caso você lidere um time, não interessa. Em qualquer grupo, qualquer pessoa ali sabe mais do que você sobre determinado assunto. Qualquer um ali é melhor do que você em alguma coisa. Então é importante que você tenha essa humildade, porque quanto mais você entender que você não pode generalizar a sua autoridade, ou seja, se você é muito bom numa coisa, se você tem autoridade numa determinada coisa, num determinado assunto, num determinado tema, se você generaliza isso para todas as outras coisas, você acaba achando que a sua genialidade está em tudo, e na verdade não está. Quando você tem essa falsa impressão, você acaba não crescendo em outros assuntos que você não domina tanto quanto outras pessoas no seu grupo. E por mais que você se esforce, você jamais vai conseguir dominar todos os assuntos mais do que todos. Não há, é humanamente impossível isso. Nós somos humanos, somos imperfeitos, somos falíveis. Nós não somos capazes de dominar todo o conhecimento em todas as áreas. Ainda que você segmente isso para dentro da consultoria, mesmo que você esteja se referindo a um grupo pequeno, não pense que na sua família não há alguém que seja melhor do que você em alguma coisa, porque há na sua empresa, no seu time, por onde quer que você vá. Então tenha essa humildade, porque quanto mais humildade você tem a respeito daquilo que você ignora, mais você tem condição de aprender com quem sabe mais do que você. Essa é uma máxima importante para você que quer crescer na consultoria empresarial. ter humildade. Quando você chega num empresário, quando você chega numa empresa para oferecer os seus serviços para o empresário, você precisa ter a humildade para entender que o que você está entregando para ele são ferramentas úteis para ele tomar decisões importantes. Você não pode ter a pretensão de chegar lá na empresa querendo saber mais sobre a empresa do cara do que ele mesmo, porque isso é impossível. O dono, o cara que construiu aquilo do zero, ele tem competências que você como consultor jamais terá, porque você não vai se dedicar a fazer o que ele faz, você não se dedicou a fazer o que ele fez, você atua de outra maneira, você vende serviços, você não vende produtos. Então, por mais que você entenda o processo, o conhecimento, as habilidades para lidar com aquilo do dia a dia, você não tem da mesma forma que o cara que você está atendendo tem. Então, nós, consultores, nós temos que ter a humildade para entender que o empresário é muito melhor do que nós em muitas coisas. E nós temos que sim, nós podemos ajudar, nós podemos levar consciência para esse empresário, clareza para ele, entregando para ele aquilo em que nós somos melhores do que ele. Que é a entrega de ferramentas, é você dar clareza às finanças, é você dar meios para que ele avalie melhor os processos internos e entregar para ele ferramentas que o auxiliem no ganho de desempenho da empresa dele, na gestão das pessoas, na gestão dos recursos, no controle de todos os elementos que estão ali envolvidos na atividade produtiva. Isso é o trabalho do consultor. A sua experiência, a sua vivência como consultor tem muito valor para o empresário. Mas tenha a humildade para, numa conversa com o empresário, deixar claro que você não quer ensinar para ele como conduzir o negócio dele. Você tem que ter a humildade para entender que o cara é melhor do que você em muitas coisas. Você tem que entregar para ele aquilo em que você é melhor do que ele. E isso é que é a relação entre humildade e autoridade. Você cresce em autoridade quando você se foca naquilo que você é bom, naquilo que você tem de valor e que pode gerar valor para o seu cliente, para as pessoas que você está atendendo. Então, foca naquilo que você é bom, dedique-se a aprimorar aquilo em que você já é bom, foca nisso, que aí sim você vai crescer em autoridade, porque com isso você consegue gerar resultados sem parecer prepotente, sem parecer arrogante. Não queira ser melhor do que ninguém em tudo, porque isso jamais irá acontecer. Então, espero que a dica tenha sido útil. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho